Oi gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Quer dizer, bem-vinda sou ela, porque eu que sumi Tô muito feliz de estar aqui de volta gravando, sentada no meu sofá com as minhas frutas Começando com vocês Sinto que a gente tá iniciando agora uma nova fase no canal Na minha vida pessoal também, né? Porque o outro semestre foi uma coisa assim que eu tô tentando entender até agora O que aconteceu de muito trabalho, mas também uma realização muito grande, né? Que foi o encerramento da primeira turma do Makeup Academy A gente já iniciou a outra Mas eu sinto que agora eu tô muito mais relaxada As coisas estão fluindo muito melhor E eu vou ter muito mais tempo pra me dedicar ao canal Que é o que eu amo muito, da onde eu comecei, né? Da onde tudo começou Eu tenho prazer de criar E eu não tava tendo tanto prazer Acho que vocês, mais que ninguém, vocês me conhecem muito, né? Eu não sei como eu consigo ser tão transparente Mas vocês conseguem me ler através da câmera E estar aqui no YouTube não deixa de ser um trabalho Porque exige mente leve pra criar conteúdo, né? Porque se for pra postar qualquer coisa aqui, eu não imposto Vocês sabem disso Mas infelizmente não dá pra ser tudo, né? E eu tive que me dedicar completamente ao Makeup Academy Porque foram pessoas que investiram nesse projeto E eu precisava dar meus 100% pra essas pessoas Mas agora que o curso tá pronto, tá completo, tá lindo, maravilhoso Eu consigo cuidar dos meus alunos e voltar com tudo também pro YouTube E isso me deixa muito feliz porque foi aqui que eu comecei Eu amo fazer, é genuíno, né? Conversar com vocês e receber essa energia de vocês que me faz tão bem Então eu tô muito feliz mesmo de ligar a câmera Tá estranho hoje fazer o Serapia aqui, ligar a câmera Sentar aqui pra conversar com vocês Porque é algo que eu não faço há muito tempo, né? Mas é algo que me faz muito bem Então eu nem ia gravar, na verdade, essa semana Falei, não, essa semana eu vou tirar pra relaxar e tal, não sei o que Mas daí eu me soube trabalhar, nem que tá pra escola Eu fiquei aqui em casa Preciso me acostumar com o meu tempo livre, sabe? Falei, quer saber? Eu não tô fazendo nada Vou colocar uma maquiagem Ligar a câmera, sentar no meu sofá e conversar com o povo Porque é pra que esperar, né? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo sobre algo que vocês estão me perguntando bastante Que eu acho que vocês já notaram Que é a minha deitadura anual Eu vim contar tudo pra vocês Porque vocês sabem que eu falo tudo, não escondo nada E essa parte dentária minha é algo que eu sempre dividi com vocês Fiz botox, já falei da minha rendiva Já falei de um monte de coisa Então eu vou contar de todo o processo Tudo que eu fiz Porque tem muita gente me perguntando E eu fiquei feliz que vocês notaram Mas enfim, vamos começar mais hoje Eu vou revisar o que eu vou falar, gente Nesse vídeo eu vou falar Porque faz muito tempo que eu não falo com vocês Então eu vou falar Me escuta aí Pega a pipoca e senta aí Quem me acompanha aqui no canal há um tempo Sabe que eu falei da autoginática, né? Faz um tempo Que eu queria fazer a autoginática Não apenas pelo estético Mas também pelo funcional Todo dia que eu acordo de manhã Eu sinto dor Principalmente nessa área da mandíbula Que pra abrir Dói, assim Primeira coisa que eu como Durante o dia Que eu morto Dói muito essa área Durante o dia eu vou falando Que eu falo pra caramba Então assim A dor vai diminuindo Mas sempre tem um estalo Quando eu abro a boca Então eu fui ao médico E ele me falou Que eu tinha necessidade De fazer a autoginática Isso foi em janeiro Eu fui no Brasil, né? Porque eu quero fazer Se eu for fazer um dia e tal Enfim, eu chego lá Mas se eu for fazer Eu quero fazer com dentista brasileiro Porque os dentistas brasileiros Vão assim de mil a zero Daqui da Austrália, dos Estados Unidos Todo mundo sabe disso Dentista brasileiro é referência no mundo, né? Então eu fui no Brasil Me consultei Voltei pra casa E desde então Eu assisti muitos vídeos, né? Quis ouvir experiências De pessoas que fizeram a autoginática E assim A princípio Eu pensei que ia ser uma coisa assim De um mês Que em um mês eu ia me recuperar Embora eu ficasse muito inchada Eu já sabia, né? Que a cirurgia me deixava totalmente inchada Totalmente desfigurada No começo Mas eu falei Não, é coisa de um mês Eu vou pro Brasil Faço, depois volta, tudo certo E conforme eu fui ouvindo experiências de pessoas Assistindo o vídeo Eu vi que não era bem assim Eu vi que eu ia ficar deformada, né? Que o pós-operatório Poderia durar até seis meses Que eu poderia não gravar vídeo Seis meses E o pior de tudo Depois de passar por esse processo Intenso De gravar o curso, né? De toda essa correria Voltar pra casa E ficar seis meses de repouso E não conseguir me doar pra minha família Que eu não tinha conseguido me doar Nesses últimos meses que passaram Ficar enfrentando um pós-operatório Não poder sair de casa Não poder comer direito Ficar mal-humorada E eles não me aproveitarem Por mais seis meses Me preocupou muito E me fez pensar demais Mas, assim Eu tava com tanta certeza Que eu ia fazer Que aquilo tava me estressando De uma forma Porque eu sabia que eu ia pro Brasil Em julho Tinha o evento do Makeup é Queda Eu me ia ter a matrícula E a segunda turma ia iniciar, né? Então eu falava Meu Deus, como eu vou fazer? Mas na minha cabeça Eu não sei porquê, assim Eu não conseguia anular A possibilidade de fazer Pra mim já tava certo Que eu ia fazer Já tava procurando um hospital E aí o James só me vendo Estressada com aquilo E eu, ai meu Deus Vou ter que fazer a cirurgia Eu não vou dar conta Se eu não tiver bom em um mês Eu preciso voltar Não dá pra ficar tanto tempo Longe do Nick, não sei o que Aí ele falou Posso tomar decisão por você? Aí eu, pode Você não vai fazer Como assim eu vou fazer? Você não precisa fazer isso agora Tudo bem que você tá com dor Mas não é uma dor insuportável Você pode ver outros médicos Você pode fazer o ano que vem Você não tem necessidade de fazer agora Gente, parece que foi uma luz, assim Eu não sei porquê Eu acho que eu tava com tanta coisa na cabeça Porque eu não pensei na possibilidade Que eu não precisava fazer, sabe? E aí quando ele falou Não vai fazer Saiu 20 quilos nas minhas costas Porque assim Além de todo o estresse Do pós-operatório Olha, eu tô falando de ortognática Já foi, sei lá Quantos minutos do vídeo Mas eu falei que ia falar, né? Então, enfim Além de todo o estresse Do pós-operatório Da ortognática Ainda tinha aquela incerteza Será que vai ficar morto? Ortognática muda muito o rosto Não sei Se eu vou me reconhecer Não sei se eu vou ter Alguma crise de identidade Sei lá Várias coisas passando na cabeça Então quando eu decidi não fazer Saiu uns 50 quilos Assim nas minhas costas Então eu falei Não vou fazer Depois eu faço Depois eu vejo isso E segui com a vida Só que tinha um porém Também do estético, né? Porque o meu dente, gente Os dois da frente Principalmente Eles eram quebrados Então há 10 anos Eu tinha resina Nos dois dentes da frente Só que há 10 anos atrás Resina não era tão bem feita Quanto é hoje Então O dentista que tinha feito A minha resina Ele tinha feito muito Muito, muito, muito Grosso O que me fazia parecer Ser mais dentuça ainda Do que eu era Porque a resina era bem grossa E também ele tinha deixado Uns vãos, assim Entre os espaços Entre um dente e outro E no meio Ou seja Aquilo tava juntando Tart 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 Sei lá o que que é Sei lá Ele tava juntando Sujeira Ele tava deixando Meu dente nojento Feio Terrível Amarelo, assim E eu tomo muito café Vocês sabem E eu não tava feliz Com aquilo esteticamente falando E aí eu falei Com a minha assessora Amiga de muitos anos Que era a que tinha me levado No dentista ortognática E ela é amiga De todos os dentistas De São Paulo Eu falei com ela Eu falei Putz, não vou fazer Ortognática Mas eu não tô feliz Com a estética No meu dente Não tá bonito Tá feio Tá amarelo Parece que tá sujo Por mais que eu escove Aquilo não saia E eu sei que aqui na câmera Não dava pra ver Mas se você chegasse perto Pra conversar comigo Dava pra ver E não tava bonito E eu já tinha gastado 4.500 dólares Só num dente Pra fazer canal aqui Tipo, não havia possibilidade De ter dado meu dente Aqui na Austrália Então eu falei Não, vou te levar Na minha dentista Ela é uma dentista Especializada em estética Vamos ver o que ela faz Aí no dente E aí eu fui lá E aí o James Tava até no Brasil Quando eu fui lá Ele foi comigo E aí ela olhou Meu dente E tal Avaliou Ela falou Não, vamos fazer Como você já tem a resina E ele já tinha desgastado Um pouquinho o seu dente Vamos fazer a lente de contato Falei, beleza Vamos fazer a lente de contato Só pra deixar registrado aqui Eu paguei pelos meus dentes Tá? Isso aqui não é uma publicidade Mas eu tô comentando dela Porque ela é realmente Assim, o trabalho é excepcional E eu bato palma Pra dentista brasileiro Porque eles são Extremamente detalhistas E assim Eu pensei que o processo Era assim, ó Vou num dia Faço a lente de contato Sai, beleza Com meu dente bonito Não Praticamente todo o tempo Que eu tava no Brasil Foi tratando os meus dentes Eu até fiz vários snaps Tava todo mundo assim Renata, você não sai dentista? O que você tá fazendo Tanto no dentista? Ela é uma graça Eu me atendi assim 11 horas da noite Porque eu tava paulena Fazendo evento Fazendo workshop E ela me atendia A hora que eu podia Sabe? Excepcional Tanto como pessoa Tanto que a gente ficou Amiga pessoal E como profissional também Então primeiro Ela tirou o que tinha Do meu dente Depois ela colocou Provisória A gente testou Três vezes a provisória A primeira Ah, peraí Vamos começar pelo começo A primeira coisa Era a minha gengiva Que era baixa E eu já mostrei aqui Pra vocês várias vezes E isso me incomodava muito Gente Vocês sabem que eu encontrei Uma solução provisória Pra essa gengiva Porque minha gengiva Realmente ela era muito baixa Quando eu sorria Sei lá Tem remédio de gengiva Que ela mostra que ficava Inclusive eu tinha até mania De colocar a mão na boca Quando eu ria Até ela já fazia isso Porque virou costume Porque é muito Tipo quando eu dava Uma risada espontânea A gengiva Vinha parar aqui E aí eu comecei A fazer botox Nessa área Pra eu não abrir Tanto sorriso Só que primeiro Botox é caro Ficar aplicando sempre Botox não é legal Segundo que tava Paralisando um pouco Da minha musculatura Algumas pessoas Tavam até comentando No vídeo Nossa você tá Com a cara paralisada Tá estranha a sua cara E era por conta do botox Que paralisava Alguns músculos Então eu queria Assim uma situação Mais definitiva Só que pra mim Tirar a parte Da minha gengiva Que é a cirurgia Que eu não lembro agora O nome da cirurgia Vou colocar aqui embaixo Pra vocês Pra mim eu achava assim Minha não vai dar certo Porque meu dente Já é grande Se tirar a gengiva Meu dente vai ficar enorme Não vai dar certo Agora que um dente Era maior que o outro A gengiva Era simétrica Que não era nada bonito Também Então foi a primeira coisa Que ela olhou Ela falou assim Não, dá pra erguer um pouco A gengiva E deixar as duas Bem simétricas Então a gente vai fazer isso Então a primeira coisa Que ela fez Foi cortar a minha gengiva E gente Não doeu nada Essa na verdade Foi a parte que doeu menos Ela cortou a minha gengiva O que doeu mais Foi a anestesia Ela deu a anestesia E cortou a gengiva Empurrou pra cima Na verdade Ela foi empurrando Não sei, acho que ela cortou um pouco E foi empurrando o resto pra cima E no primeiro dia Eu já vi muita diferença Porque ela empurrou Cortou a gengiva Já desgastou um pouquinho Da minha resina que eu tinha Esses dentes que eu tô agora São lente de contato E porcelana Porcelana não amarela Porcelana é outro nível Essa parte do tratamento Chama mocap É a prova do vestido da noite Então o meu protético Fez um enceramento diagnóstico Dos seus dentinhos Do que seria ideal De acordo com as suas proporções Que nem a gente tava conversando Você entende super bem A pessoa que te entende A beijinha inteligente Vou colocar uma resina Não se importe com a cor Textura Que isso não vai aparecer agora Vai aparecer formato de dente Correção da gengiva e tudo mais Daí vou colocar na boquinha Vou tirar e vou te mostrar no espelho Pra você ver como vão ficar As futuras facetas Entendi As lentes Ok E aí sim Depois que você aprovou A gente molda Manda pro laboratório E as pecinhas Vem pra gente colocar Então ela já cortou A gengiva Colocou o provisório E nivelou Também Os dentes Porque os dentes Da frente Eles eram bem maiores Que os da lateral Então isso fazia com que Eu aparentasse ser Mais dentucinha E também a grossura Do dente Que tava antes Da resina Que tava antes Era muito grossa Então fazia aparentar Que eu era mais dentuça também Então ela mexeu No shape também Deixou os da laterais Um pouco maiores Em relação Aos da frente Quando ela colocou A provisória Gente Eu não tô na cadeira Eu olhei no espelho Dei um abraço nela Que foi tão assim Voluntário Eu falei Eu não tô mais dentuça Porque assim Deu muita diferença Logo no começo E eu comecei a fazer Instagram Nem falei nada Vocês mesmos já começaram Renata O que você fez no dente Tá lindo Não sei o que E mudou bastante Só no provisório Já tinha mudado Então foram várias provas Até a gente chegar No definitivo Quando ela me mostrou A cor Eu falei Ah, eu quero claro Porque meu dente Ele nunca foi amarelo Eu sempre fazia Meus paranaui Que eu já até ensinei Aqui no canal De bicarbonato Eu sei que dentista Não recomendo Mas eu sempre fiz Não deu problema Então meu dente Ele nunca foi amarelo Mas eu falei Ah, já que pra fazer Eu vou fazer um branco aí E ela falou Não E foi algo que eu gostei Muito nela Porque agora que O resultado já tá pronto Eu falei Caraca, que dente branco E eu queria assim Eu olhei um dente avulso Falei Não, eu quero esse branco Ela Renata, preciso fazer Uma maquiagem no seu dente Porque senão Vai ficar muito artificial Fica muito claro Então ela fez uma maquiagem No dente Deixou o dente Um pouquinho Com algumas falhas Um pouquinho amarelinho Na verdade não foi amarelo Assim, é como um dente natural É, ela deixou ele Mais transparente Na ponta E um pouco mais amarelinho Na raiz Gente, ficou simplesmente Perfeito E aí Depois Várias idas e vindas Esse é o resultado Eu amei Muito, muito, muito Senti assim Que de frente Principalmente de lado Quando eu sorrio De lado Primeiro que a gengiva Não aparece mais Eu rio Agora não tenho a gengiva A mostra Que é maravilhoso Porque assim Me incomodava muito Aquela gengiva aparente E agora eu não preciso Fazer mais botox Porque é maravilhoso E de lado também É impressionante Como milímetros Alterados na face Muda completamente Assim, eu tinha O dente era bem mais grosso E ela deixou o dente Mais fininho Então de lado Principalmente Foi o que eu mais gostei Quando eu rio Não fica aquele dentão Assim de perna longa Pra frente, sabe Fica um dente bem mais discreto Um sorriso bem mais discreto Os dentes de baixo Eu não mexi Continua um bonitinho Meu mesmo E eu fiz um clareamento Com a doutora Dani Que é do mesmo consultório Que a doutora Mona Lisa E ela me deu um kit De 21 dias Uma plaquinha Que ela mesmo fez Lá na hora Pra eu colocar toda noite E dormir por 21 dias Então ela falou Que daqui 21 dias Meu dente vai estar Bem mais claro de baixo E ele é bem transparente Assim no final Então ficou muito próximo Também a mesma cor Da lente de contato Então daqui uns 20 dias Meus dentes de baixo Também vão estar Bem mais clarinhos Eu já usei aparelho Por 5 anos Na minha adolescência Assim embaixo Embaixo voltou um pouquinho Tortou Mas nada que me faça Querer colocar aparelho de novo Eu tenho trauma de aparelho Porque eu usei E não funcionou nada Porque assim Meu problema Ele é no osso Meu osso Principalmente aqui na área de baixo Vai pra frente Então é algo que só cirurgia resolve Eu não descartei A possibilidade de cirurgia Mas hoje Esteticamente Pelo menos Eu tô feliz com o resultado E vou tentar Outras possibilidades Vou ver se eu consigo Usar algum aparelho Pra dormir Algo que Melhore a dor Porque não é bom viver com dor também Mas é isso gente Eu gostei muito Vocês sabem que eu indico Tudo que eu gosto Tudo que é bom Eu indico aqui no canal Então vou deixar os contatos Da doutora aqui Pra vocês Se vocês quiserem ir lá Ela faz um monte de coisa Faz botox Faz preenchimento Faz um monte de coisa E é o doce Aliás as duas A Dani E a doutora Dani Porque elas são doutoras Mas eu tô assim Muito feliz O meu dente Ele realmente não tava Numa condição bonita Não tava bonito de ver Tava assim Dando nojinho Tava bonito não E foi engraçado Que o Jason tava me assistindo Ele voltou né Ele tava me assistindo Pelo InstaStore E ele sabia o que eu ia fazer Mas acho que ele esqueceu Aí ele me ligou Falou assim O que você fez no rosto Falei nada Aí ele Não pode falar Você fez preenchimento Na boca Fez botox O que você fez Você tá diferente Falei Eu dente menina Então assim Eu sei que muita gente Vai falar Meu Deus mudou demais Mas assim Pra mim Por mais que esteja diferente É uma mudança assim Sei lá Tipo sutil É uma mudança Que tem alguma coisa diferente Mas não é um negócio assim Que mudou minha cara Pelo menos eu não acho Gente eu tô muito feliz Pra mim não precisa Nem ninguém gostar Porque é muito bom Olhar no espelho E ver tudo branquinho Tudo ajeitadinho E eu estou me sentindo Menos dentuça E sem fingir Que é a melhor coisa E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Tô muito É muita felicidade né Tô muito feliz também De estar de volta Aqui no canal No meu cantinho Então fica aqui comigo Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve E a gente se vê No próximo vídeo Um beijo Tchau